É, eu acho que o mais importante de tudo é você ser honesto com você mesmo. É, verdade, né? É verdade. Porque quando você perde isso, aí... Aí é demoníaco. Aí é demoníaco. É, dá pra observar isso, não é nem fugindo do Lúcifer e do demônio, mas indo, por exemplo, aos folclores brasileiros, né? Como é que o saci ficou sem perna e ficou um neguinho abandonado de gorrinho vermelho? Como é que na Branca de Neve a madrasta ficou ruim? Se você for observar, o ser humano gosta de criar vilão. Ele é criador de vilões. Mas vilão dá muito engajamento. Lógico que dá. Vilão dá dinheiro. Vilão dá. Lógico que dá. E de vez em quando... Pior que de vez em quando eu acho que a gente torce pelo vilão. Tem momento... Eu já torci pro vilão. Já, tem momento. Você já cansou de torcer pelo mocinho, tá ligado? Sabe, pra dar um exemplo, quem nunca torceu pro Tom arrebentar com o DR? Ah, todo mundo. Tá ligado? Quem nunca torceu pro seu Madruga falar cansa e ele vai pegar essa porra? Aquele lá do pegue o pombo lá, pegue o pombo lá também, lá. Lembra do pegue o pombo? Nunca pegava o pombo. O Palego, o coiote gastava... Não, ele pega o pombo, desenhinho lá, porque era voando lá. Nunca pegava a porra do pombo, galera. Não, mesmo no Chaves, seu Madruga apanhando, apanhando, apanhando. E muitas das vezes, justamente, você vai pensar, porra, como esse cara não abre a boca pra falar alguma coisa, porra? Daqui ele vai revidar. Fala, fala, dona Florida, vai se... Acabou. É, porra, tu não vai me bater mais não, hein, mano. Vou abrir um boletinho. Sabe que, pensando nisso, o ser humano, eu acho que ele gosta de apostar pra ver o que é denso ganhar. Ó, tem um comentário da Luciana Mendes, que eu acho que é isso que ela falou, vilão parecer mais humano. Por quê? Porque a gente... Por que a gente gosta tanto de ver... A gente se vê, né? Porque a gente é um baita de bunda mole pra muita coisa. Então a gente gosta de ver alguém que faz, talvez, porque a gente nunca teria coragem. É, é, é. Porque você tem muito medo do revídeo, tem medo da rejeição, tem medo da manipulação, tem medo da enganação, tem medo da pobreza. A gente tem medo. E aí o corajoso arrisca mais, né? E a construção do vilão é sempre muito mais... Detalhada. Detalhada do que do... É porque do moço é muito simples. É um cara, meu, sofreu alguma coisa, vai continuar sofrendo e sofre por causa daquele vilão. E aí uma hora ele vai dar reviravolta, vai mandar virar uma merda e pronto, tá bom. Ele tá feliz na vida. É, mas na vida não é isso. Eu e o Felipe tá conversando nisso aí. A vida, as pessoas pensam que a vida é flores. Que a gente... A gente vive muito maior parte do nosso tempo na... Na merda. Na merda do que na felicidade. São poucos momentos de felicidade. Você pega pela sua semana, eu que sou CLT. Eu tenho cinco dias trabalhando na força do ódio e dois que eu tenho pra descansar. E quando eu chego esses dois que eu tenho pra descansar a minha felicidade, às vezes eu não consigo, mano, tá ligado? E a nossa vida é assim. Quando a gente vai ver no final, mano... Se você for parar pra ver no final, isso que o Bruno falou também é interessante. A gente pega 24 horas no fim. Vamos fazer quanto que a gente durma? Oito horas. Isso. A gente dá no meio um terço da nossa vida. Se a gente for pegar o tempo que a gente trabalha, geralmente são mais oito. Certo. Outro terço. Teoricamente, sobra um terço da nossa vida pra gente viver. Tirando o fato de transporte. Tirando o problema dos outros que você tem que resolver. Tirando todo... Quanto que você viveu? Uma ou duas horas. Trabalhou e dormiu. 80 anos a pessoa viveu. Quantos anos essa pessoa realmente viveu? Um ano. Muito pouco. Ela trabalhou e dormiu na maior parte do tempo da vida dela. Mas sabe que eu penso que nós temos que reverter isso. Eu penso mesmo. Mas pra reverter, a humanidade tem que parar de ser inimiga do próprio humano. Temos que dar uma aliviada nessa condenação. Mas é que eu acho que o povo não sabe a força que tem. Não sabe, né? Quer ver como o povo não sabe a força que tem? Vou voltar lá no tempo dos hebreus. Eles calculam que quando Moisés chega com o farol, tinha um milhão de hebreus. Como é que um milhão pode ser escravo? Numa terra que naquela região ali de Tebes tinha menos de um milhão. Então, é isso. E você vê a África no Apartheid. Nós falávamos lá de quase um bilhão de pessoas e tinha mais ou menos oito mil mandando. É como que é isso? É uma coisa do Brasil. É igual aquele negócio lá que o pessoal fala. Marra uma corda no pé do elefante lá e o elefante fica preso ali parado. Não sabe a força que tem, mano. Não sabe a força que tem. O povo não sabe. Mas a gente precisa se unir. E se unir é do lado do bem, né? Nem sei o que é. Não é religiosidade, nada disso. Mas é se unir assim. Nós somos capazes e inteligentes. Mas tem que parar de se explorar. É, exato. Se explorar. Tem muita coisa pra gente fazer. Mas eu mesmo levei vocês a desviar o assunto. Voltando lá pro nosso amigo Lúcifer. Pra poder responder um pouco mais pro Rafael. Pra sua pergunta. Felipe. Desculpa, Rafael. Tá aqui. É. Não posso nem falar que chamei de feio. Porque senão vou ficar inimigo do Rafael. O Felipe. Xinga, mas não chama pelo... É, não é, né? Esse cara é inimigo. Xinga, não, não me troca. É inimigo. E o... Fica encarado. E o Lúcifer, desde lá, eu já vi ele em muitas oportunidades. Em todas, o que eu mais vi é respeito. O que eu vi em nome dele é pessoas que não respeitam quem ele é. O que ele representa. Isso eu vi muito. Usar o nome dele... Aí eu vou contar agora um fato bem bom. E como eu tenho muita projeção astral pro mundo espiritual. Eu fui no mundo espiritual e num dado momento eu gosto muito de ir no umbral. Porque eu acredito que é lá que a gente pode fazer alguma coisa de útil. No céu, nós estávamos falando agora, tá limpinho, tá cheirosinho. Tá de boa. É no umbral que você pode tentar salvar alguma alma e ser um missionário espiritual. E aí eu fui lá e eles estavam muito aborrecidos. Mas estavam aborrecidos, estavam brabos no umbral. E eu perguntei, o que aconteceu? Vocês estão tirando nosso emprego. O ser humano tá falando tanta caca, tá brigando tanto, quer tanto guerra. Que nós estamos constrangidos. Eu disse, não, não pode ser. Ele falou, nós estamos constrangidos. Olha se pode. E é nesse nível, né? Quando você fala com um ser desse, como o Lúcifer, que eu digo que ele é respeitoso. Mas ele tá dizendo, estão usando tanto meu nome que eu não tenho coragem de aparecer. Que é o demônio, que é Satanás, que é Lúcifer. E eles usam esses nomes, infelizmente, pra pôr a culpa nele, pra depois cobrar, pra tirar o peso dele, né? E eles falaram isso num umbral. Falaram assim, ó, a gente tem vergonha do que tá acontecendo na Terra. Tudo que acontece, ele coloca uma culpa, então, no capiroto. Então, a culpa não é no capiroto, a culpa é sua. São as suas ações. Não, esse é ele que fez tudo, tudo que é mal. Primeiro, nós não fizemos nada que é bom, porque a gente não se elogia. Daí, tudo que é mal foi o outro que fez. Eu não fiz nada, então. É isso, né? Não sobrou nada pra mim. Porque tudo tem um terceiro culpado. Agora também tá uma onda, meus amigos vão brigar muito comigo, mas tá uma onda também dos extraterrestres, né? Agora é assim, a gente cansou de bater, a gente cansou de bater nas religiões, cansou de bater no demônio. Agora a gente tá começando a achar que quem vai salvar, que vem do céu, vai ser uma nave de extraterrestre. Tudo igual. Rafael, não muda, não muda a história da humanidade. É isso que eu fico ferrado. As pessoas... A gente procura um salvador, né? Eu falo até um negócio, o pessoal... É que eu não sei explicar direito o que eu falo, mas o pessoal fica... Ah, você é maluco, sai fora. O pessoal fica esperando uma salvação extraterrestre e não vê, mano, que a salvação tá aqui. É a gente, tá ligado? Pô, a gente... A humanidade, desde quando conhece como humanidade, só evolui, pô. A salvação tá aqui, basta a gente querer, tá ligado? E dentro de você, não pode ser um terceiro que vai vir dizer como você vai resolver seus problemas. Tá errado. É por isso que eu falo, Suzy. E eu sinto isso totalmente, é que não adianta nada você ter uma expansão de consciência espiritual e você não ter uma expansão de consciência social. Uau! Porque... Isso dá um livro, Rafael. Uma coisa tá totalmente ligada à outra. Por isso que eu até senti a necessidade de fazer o Spanda Podcast, que eu te falei, lembra? Isso. De início desse projeto. Porque eu acho que não adianta nada você ser zen, você fazer as mil orações, e você não tá enxergando o que tá acontecendo do seu lado no mundo real aqui. Do que você tá vivendo de verdade. Isso mesmo. Isso mesmo. O abandono, o descaso, a briga pela briga, a humilhação. Exploração mesmo. A exploração. Aí a gente vai nos seus cinco dias de força do ódio pra trabalhar. A exploração. A desdignificação do ser humano. O ser humano é digno. Eu sou muito fã do ser humano. Eu acho que não tem projeto no universo mais bonito que o ser humano. Só que a vida é muito curta. Um pouco a gente faz cem anos, morre. E aí vai olhar pra trás e falar, nossa, não veio salvador nenhum. Não. Não vai vir mesmo. Não veio até hoje, vai vir quando? Eu me pergunto. É que esse negócio, pra mim, ele é muito metafórico. Dentro até mesmo das crenças, sabe? Vamos dar uma suposição que o cristianismo esteja correto mesmo. Eu não consigo imaginar um Jesus se abrindo no céu e vindo. E englobando todo o nosso planeta pra todo mundo ver. Ah, beleza. Hoje tem tecnologia. Poderia ser filmado. Ele voltaria em Israel. Até o prometido. Ok. Mas assim, não consigo. Esse não é o papel dele. É fora da minha cognição. Não sei. A gente não pode duvidar de nada. Mas assim, eu acho que se existir algo mesmo relacionado ao cristianismo, tal. Isso você vai absorver e ter noção realmente depois do seu desencarne. Não tem o que você... O que você tem que fazer hoje é realmente tentar ajudar quem você pode com o seu coração de verdade e detonar os seus inimigos com a mesma vontade que você faz o bem pro outro. Acho que é bem. Aê. Tá bom. Vai dar outro livro. Você tem que ter a mesma ganância pelo bem como você tem que ter também pela destruição do seu inimigo. Por justiça, você falou, no caso. Por justiça, claro. Não tô falando a tua. Rafael é meu inimigo agora. Rafael é mais bonitinho. Que raiva que eu tenho dele. Então, não. Tô falando. Por justiça. A partir da hora que você é atacado, você tem espaço pra atacar. Mas sabe que eu penso... Eu dou um passo adiante. Eu penso que ninguém devia atacar. Nesse ponto eu não consegui pensar ainda como Cristo. Não, nem temos capacidade pra isso. Eu concordo contigo, né? Eu acho que... Por que não temos capacidade pra isso? Porque Cristo, pelo menos quando esteve aqui, ele ficou pelos abandonados, pelos injustiçados, pelos doentes, pelos amaldiçoados. A gente não tem essa capacidade. Tem mesmo de ser crístico de verdade. É porque a gente é egoísta, de certa forma. Mas o egoísmo, se você não tiver, você morre. Hoje em dia, no mundo de hoje. Se você não tiver um certo egoísmo com você mesmo, você morre. Mas é porque o pensamento coletivo é egoísta. E se não fosse, seria diferente. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Existe uma fábrica aqui no centro da cidade. E a maioria dos trabalhadores dessa fábrica moram na periferia, no fim da Zona Leste. Por exemplo, lá em Guaianazes. E aí, o que acontece? Quem que precisa do... A fábrica do trabalhador. Então, o justo seria essa fábrica não ser no centro da cidade, ser próximo a onde moram esses trabalhadores. Agora, se esses trabalhadores falam assim, a gente não vai trabalhar enquanto essa fábrica não for próxima da gente, pra gente não ter que demorar quatro horas no trabalho, vai aparecer outra pessoa e vai trabalhar até por menos no lugar delas. Sim, mas vai aparecer. Só que aí que tá... Eu já tinha muito pensado nisso, porque a gente sabe que, porra, a maior parte realmente do povo de periferia vem trabalhar pro centro. E tem um desgaste absurdo em relação à condução, por aí vai. Só que, meu... Tem essa fábrica. Essa fábrica tem, sei lá, 45%, 50% que moram na Zona Leste, 20% que moram na Zona Oeste... É, que eu fui... Então, assim, meio que vai ficar um pouco desregulado pra todo mundo. O que que acontece? Que não é nem pra gente falar disso, mas eu vou falar. É o pouco investimento que se tem nessas áreas periféricas pra poder ter emprego pra essas pessoas também. Sabe, São Paulo sendo uma cidade tão grande como é? É. Ela deveria ter esse investimento em diversas áreas da cidade pra conseguir agrupar essas pessoas que precisam de trabalho próximas à sua casa, até pela qualidade de vida do funcionário que você quer ter. Mas é o sistema cooperativista. É. Aí a gente volta, volta, volta. Vai voltar lá nos primórdios. É complicado. É complicado. Eu acho que a terra tá num momento de... Tá num momento de inflexão. Aí tem que ser igual na China, né? Aí tem que ser. Aí você tocou numa ferida que... Agora vai vir empedrada do chat, mas... Eu, né, tem. A minha família tem empresa na China e eu, por causa do agronegócio, trabalhei a vida inteira com a China. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Ela saiu da dificuldade. Já teve problema, mas... Desde 2017, ela eliminou a pobreza e tem moradia, saúde e educação pra 100% da população. São 2 bilhões de chineses. Eles estão felizes lá. Nós é que achamos que não estão, né? Eu acabei de voltar da China, né? Eu vi a Huawei dividindo os lucros dela e dividindo com todos os funcionários e aposentados, né? Incrível. Claro, pra que isso, pô? Melhor que no Rio de Janeiro. Os caras... 20 milhões lá pro show da Madonna, pô. Cara, os caras dividindo lucro. Cada trabalhador recebeu uma... 350 mil dólares. Tá maluco? É um show de graça com a Madonna, pô. Rio de Janeiro lá lascada e o governo está 10. E a prefeitura dá mais 10. Total, a gente tá assim, batendo... Ah, Madonna, Madonna, vai estar aqui, sábado. Nega lugar no barco, pô. Mas isso é cultural, pô. Rafael, é Brasil, pô. É na cabeça do povo. Não adianta o povo. Por que a gente não tem uma educação adequada? Porque se tiver, para de pensar assim. Não adianta o povo.